oi queridos alunos chegamos na questão 76 2013 exaf analista técnico administrativo ministério da fazenda vejo anunciado em uma progressão geométrica tem-se que a 1 é igual a 2 quer dizer o primeiro termo é 2 e a 5 é igual a 162 quer dizer o quinto termo é 162 nessa progressão geométrica então a soma dos três primeiros termos dessa progressão geométrica é igual a vamos à solução solução é uma questão de pg pg nessa pg ele está me dando que o primeiro termo a 1 é igual a 2 está me dando que o quinto termo a 5 é igual a 162 hora 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 nesse caso se eu imaginar pg com cinco termos o n será 5 o importante aqui é descobrir quem é a razão dessa pg quem é o que qual é a razão da pg então vamos tentar descobrir a razão da progressão geométrica tentar achar o que você sabe que a fórmula do termo geral de uma pg é dada por a n o enésimo termo é igual a 1 que é o primeiro termo vezes a razão que é a razão que é q elevado a n menos 1 com a fórmula do termo geral podemos encontrar a razão então lá como eu tenho uma pg com cinco termos eu vou pensar que o quinto termo a 5 vai ser igual ao primeiro termo que é o a 1 vezes a razão que que eu quero achar vezes elevado a 5 menos 1 elevado a 5 menos 1 o a 5 eu sei que é 162 é igual o a 1 que é o primeiro termo é 2 a razão é que elevado a 5 menos 1 elevado a 4 logo nós temos que duas vezes q elevado a 4 é igual a 162 portanto a razão q elevado a 4 é 162 dividido por 2 então a razão q elevado a 4 é igual a 81 portanto quanto vale essa razão vamos escrever aqui do lado q elevado a 4 é igual a 81 eu quero achar o que se você vier no canto aqui ó vamos decompor 81 em fatores primos 81 vai por 3 dá 27 27 vai por 3 dá 9 9 vai por 3 que dá 3 e o 3 vai por 3 que dá 1 portanto o número 81 ele é decomposto em fatores primos como sendo 3 elevado a 1 2 3 4 3 elevado a 4 então 81 é decomposto em fatores primos como 3 elevado a 4 daí voltamos aqui e colocamos q elevado a 4 é igual a 81 que é 3 elevado a 4 portanto se q elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4 esta razão q só pode ser igual a 3 a razão é igual a 3 a razão da pg é igual a 3 a razão da pg é igual a 3 a razão da pg é igual a 3 mas essa não foi a pergunta do problema o problema pergunta a soma dos três primeiros termos a soma dos três primeiros termos então vamos escrever os três primeiros termos dessa pg vamos escrever quais são os três primeiros termos bem o primeiro termo é 2 é 2 como a razão é 3 o próximo termo é 2 vezes 3 que vai dar 6 e o próximo termo vai ser 6 vezes 3 que vai dar 18 e assim prossegue a pergunta foi a soma dos três primeiros termos logo a soma dos três primeiros termos vai dar 2 mais 6 mais 18 e 2 mais 6 mais 18 é igual a 26 esta é a soma dos três primeiros termos 26 encontramos como a alternativa correta a alternativa com a letra A resposta da questão 76 é a letra A 26 a soma dos três primeiros termos da progressão geométrica 26 espero que você tenha acompanhado tenha entendido e lembre aí sempre lembre da forma do termo geral de uma pg vamos ficando por aqui uma boa sorte bons estudos e até a próxima questão felicidades e até lá e aí e aí e aí eu 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 O que é isso?